Não foi só a estrutura e o nome do parque que mudaram, mas o perfil do frequentador. Não é mais alguém que procura o parque em busca de se refrescar em uma cidade de muitos graus acima de zero. Mais jovens, idosos e crianças que vêm a um espaço de esporte e lazer, à beira Rio, cercado de árvores para curtir e compartilhar, principalmente saúde, com opções de esporte e lazer. Por que a Poticabana? Porque é legal, é tranquilo, aqui a gente está mais seguro, não tem aquela possibilidade das crianças estarem perto de um trânsito, tem um isolamento, o clima é bom, o ambiente está gostoso. Então a gente sempre que pode traz eles aqui porque é bem legal. Segundo a administração, o dia mais frequentado é o sábado, onde as famílias vêm de diversos bairros da capital e trazem seus filhos para andar de skate, patins, jogar bola, aproveitar os brinquedos que a garotada gosta, enquanto alguns adultos aproveitam para praticar o esporte preferido. E vocês gostam mais de que parte aqui, de que área? É do parquinho, mas gosto também de ir lá para cima, né, onde tem os jogos, tem jogos aqui também na quadra, e na pista também de patinação, né? Eu e o Cardoso encontramos a Rosa e a da Luz, as duas sentadas aqui no banquinho, conversando e com as bikes aqui do lado. E de onde vocês estão vindo aí de bicicleta? A gente vem, eu venho da Samaritana. E você? Eu venho lá, próximo à Pissarreira, fica entre o satélite e a Pissarreira, no Samap, poucas pessoas conhecem. E o legal é que vocês estão vindo aqui praticamente a primeira vez, né? Quantos dias que vocês estão frequentando a Poticabana? Já está com uns dois dias. Aí a gente gostou e a gente pretende vir mais vezes. E o que que atraiu vocês virem para cá? Andar de bicicleta mesmo? A parte física ou lazer? É, a parte física, a climatização que é boa, é tranquilo. Os responsáveis pela administração da Poticabana garantem que durante o Circuito Cultural, a segurança, fiscalização e assistência à saúde serão redobrados como acontece em eventos especiais. Os administradores e organizadores do Circuito Cultural disseram que é para encerrar o ano aqui e com a grande festa e nós estamos aqui de braços abertos. O Parque Poticabana tem essa temática de receber toda a população de todos os bairros, com todas as características, de todas as idades. Então, foi isso que fez a gente se juntar à Antena 10 junto a esse evento aí. Quem vier para a Poticabana vai estar seguro. Estamos aqui há mais de 30 meses abertos, sem não incidentes, sem nenhuma ocorrência de natureza grave. Então, tudo aqui nós temos controle. Se for jovem, se for adulto, a gente tem a forma de tratar. Esse perfil populacional voltado para o esporte mudou, graças ao parque. O parque atendeu a essa nova necessidade de toda a população regional. E com isso, com a sociedade procurando uma longevidade maior, uma qualidade de vida através do esporte, é isso que trouxe o sucesso ao Parque Poticabana nesse pouco intervalo de tempo. Nós temos áreas modalidades, nós temos modalidades abertas, os espaços esportivos que são agendados, nós temos modalidades agendadas, nós temos hoje famílias agendando o aniversário de criança. Então, é um parque que abraça, como você mesmo disse, abraça todas as tribos, todos os gostos.